Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados, estamos indignados com as últimas ações... Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Com as últimas ações de alguns militantes de esquerda, que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas, ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Estamos indignados com as últimas ações... ... ... ... Tchau, tchau.